Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio Nancel, trazendo um tutorial pra você aí, né? Bem top mesmo. Por que é top? Galera, o que acontece? Esse iPhone XR aqui, ele tá tremendo a câmera. Então, quando acontece esse negócio de tremer a câmera, né? Existem aí, eu acho que, duas possíveis soluções. Ou você troca a câmera, né? Que não é muito barato desse iPhone XR, ou se não, a gente vai optar aí pela opção de colocar um ímã próximo à câmera. Galera, colocando esse ímã aqui próximo à câmera, não vai ter influência nenhuma, tá bom? É pra o aparelho ficar funcionando perfeitamente normal, e assim, não vai ter aquela necessidade de gastar muito, né? Então, assim, iPhone XR, 6S, 7, 8, 8 Plus, vários modelos aí, né? De iPhone, quando começa a tremer a câmera, vai ser essa mesma solução que eu vou passar pra vocês. Observem aqui, eu vou focar em alguma coisa, e a câmera já fica só, ó, chacoalhando, né? Dá até pra ouvir aqui a câmera balançando. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas dá pra ver ela sacudindo bastante mesmo. Então, tanto no outro modo, né? Quanto no modo de vídeo também, ela faz isso, ela treme muito mesmo. Então, vamos lá. Pra gente corrigir esse problemazinho aqui, a gente vai ter que abrir o aparelho. Vamos estar dando início aqui à abertura do aparelho, e fazendo o cliente aí, né? Vim a economizar com essa técnica aqui. Porque, assim, se você gastar R$400 numa câmera, sendo que você pode gastar com um simples ímã, né? Gastar bem menos, então, assim, a opção do ímã seria muito bem melhor. Eu vou estar removendo aqui os parafusos do aparelho. Vamos estar tendo acesso aí ao nosso aparelho por dentro, né? Vamos ver como é que tá aí. Vamos remover aqui. Eu vou até tirar essa película dele, pra mim ver como é que tá por baixo da tela. Eu vou até dar uma película de cortesia pra ele aí, né? Dar uma película de brinde. Porque, assim, pessoal, sempre quando você for abrir um iPhone, se a película estiver trincada, retire a película. Pra você ver aí, né? Se a tela já não tá danificada. Então, vamos estar removendo aqui a nossa película logo, pra ver como é que tá o aparelho, né? Vamos ver aqui. Depois eu coloco uma outra película pra ele, de cortesia aí. Então, olhando, né? Temos aqui algumas marcas de relões, mas aparentemente não tem nenhum trinco. Mas, vamos fazer o quê? Vamos tá fazendo uma limpeza na tela aí, tá bem? Fazer uma limpezinha pra ver como é que tá realmente essa tela por baixo, né? Se não existe nenhum trinco, alguma coisa do tipo. Vamos aí fazer uma limpeza rápida. Outro detalhe, pessoal. Vocês façam o quê? Sempre antes de você mexer no iPhone, confiram a tela em parte branca. Pra ver se não tem nenhuma mancha ou algo do tipo. Eu vou até ligar aqui o aparelho de novo pra gente fazer essa conferência, né? Se você querer avançar o vídeo já pra já chegar na parte, né? Do procedimento que eu vou fazer pra resolver esse problema. Pode avançar o tutorial aí. Mas, se não, vai assistir nem com calma pra você ver aí todas as dicas que eu tô passando pra vocês, tá bom? Então, vamos aguardar. Vamos aqui em emergência. E vamos analisar aqui pra ver se tem algum detalhe nesse aparelho, né? Antes de abrir. Ó, aparentemente, olhando aqui, não consigo ver detalhe algum na parte da tela. Aparentemente, né? Vamos olhar aqui de lado. É, a tela tá perfeitazinha. Então, vamos desligar de novo. E vamos partir pra o procedimento de abertura. Pra mim, abrir esse aparelho aqui, eu costumo esquentar na separadora aí em 100 graus. Durante aí uns 2 minutos. Depois de 2 minutos, parto pra cá pra gente abrir esse aparelho. Galera, depois de a gente ter concluído, né? Ter conseguido aí abrir o nosso iPhone XR. Dá um trabalhinho porque o aparelho era todo original, né? A dupla face tem que esquentando, tirando com a borda. Pra evitar quebrar um aparelho desse, né? A gente tem que tirar todo o cuidado possível. Então, já conseguimos tirar. E agora, vamos pra o nosso segredo, né? De resolver o problema da câmera tremendo. Então, pessoal. De início, aí vocês vão precisar ter um ímã. Isso mesmo. Um pedacinho de ímã. Esse ímã, caso você não saiba onde encontrar, você pode procurar aí, né? Numa alto-falante, tá bom? De qualquer modelo de aparelho. Você pega o ímãzinho. Quebra ele. Vai quebrando ele, né? Até deixar bem minúsculo. É, galera. Agora, é muito importante o ímã ser bem pequeno, tá bom? Porque se você botar um ímã muito grande lá, talvez na hora de fechar a tela possa vir a quebrar. Às vezes pode ficar muito exposto. Pode ficar manchando a tela. Então, ó. A gente vai cortar um pedacinho bem mínimo mesmo. Ó, galera. Um pedacinho desse daqui já é o suficiente pra resolver o nosso problema da câmera tremendo. Então, eu vou fazer o quê? Vou ligar aqui o nosso aparelho. Vamos estar aqui ligando ele. Vamos aguardar um pouco. E vou lá entrar na câmera pra vocês realmente verem, né? Que a câmera tá tremendo ainda. E depois que eu encostar o pedacinho de ímã, aí sim vai fazer o quê? Vai dar, né? A solução do nosso problema. É bom mostrar porque sempre tem alguém que fala, ah, ele trocou a câmera ali na hora. Então, a gente vai fazer esse procedimento agora pra ver, hein? Vamos ver aqui com a acima da tela. Deixa eu testar aqui rapidão. Perfeito. E vamos entrar aqui na nossa câmera e ver. Observem como tá aqui, né? Ó, tá tremendo aí como vocês podem observar. E vamos tá agora colocando o nosso pedacinho do ímã pra gente chegar à solução do nosso problema. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aonde vocês devem colocar esse ímã, tá bom? Pra vocês não danificar a tela do aparelho, tá bem? Deixa eu só colocar aqui no lugar. Calma aí. Pronto, vou deixar aqui em cima só pra vocês verem por enquanto, ó. Observem que o aparelho não tá mais tremendo a parte da câmera, né? Vou botar aqui no vídeo. Ela tava lá no vídeo, agora tá em foto. Ó, observem que já parou de tremer. Porém, você tem que procurar o ângulo certinho, porque senão a câmera fica desfocada, pessoal. Para de tremer, mas fica desfocada. Então, eu vou procurar aqui a parte exata, tá bem? Pra gente tá colocando. Pra essa câmera, né? Ela não ficar aí tremendo, pessoal. E nem desfocada. Então, vamos procurar aqui. Vamos ver se seria nessa parte. Ó, aqui não é ainda. Dá pra ver que tá desfocadamente ainda, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse pedacinho de imã e vou diminuir mais ainda ele, galera. Isso mesmo. Eu vou tirar mais um pedacinho dele aí. Vamos aqui remover. Pedacinho de imã removido. Vamos cortar mais outro pedacinho dele, tá bem? Vamos deixar menor ainda o que a gente já deixou. É sempre importante, não é só chegar e colocar o imã no lugar, né? Você vai procurar as posições onde vai ficar melhor a câmera. Pronto. Cortei aqui um pedacinho. Vamos ver aqui. Estou colocando a mão assim, galera. Pra um pedaço não voar longe, né? Então, tá aqui o pedacinho. Já vamos voltar pra cá novamente. Pra nosso aparelho. E vamos estar colocando ele aí. Vamos soltar ele. Pronto. Soltei aqui. Vamos procurar aqui a melhor posição de colocar ele. Pronto. Vamos ver aqui agora. Ó, pessoal. Diminuiu a tremedeira, mas tá tremendo ainda, como a gente pode observar. Então, esse aqui não seria o lugar ainda de colocar, tá bem? Vamos remover ele daqui. Tomando muito cuidado, né? Como o aparelho tá ligado. Vamos ver aqui do outro lado. Chega pra ouvir, pessoal. Ó, balançando aí a câmera. Vamos ver desse lado, como ele vai ficar. Ó, desse lado aqui, parece que já melhorou mais. Observem aí. Já parou de tremer mais, como a gente pode observar, né? Mas não é parar de tremer mais. É realmente parar de tremer. Vamos ver aqui. Vamos procurar aqui as posições, né? Vamos ver aqui se ele não vai ficar tremendo mesmo. Ó, aparentemente tá normal já. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aparentemente, né? Tô focando aqui bem perfeito mesmo, como a gente pode observar. E até agora não tá tremendo, né? Câmera frontal tá funcionando, né? Normal aí, como a gente pode observar. E... Câmera traseira aí, aparentemente, já deu a resolução do problema. Então a gente vê que também não é só chegar e colocar o ímã, né? Pronto, perfeito. Fiz isso daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver aqui realmente se tá num lugarzinho. Tá perfeito. Então agora, eu vou tá fazendo o quê? Vou tá botando na câmera de novo. Vamos ver aqui. Ó, deu uma tremidinha ali, pessoal, ainda. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar o ímã mais próximo ainda, galera. Então a gente vai fazendo aí com muita calma tudo isso, hein? Vamos lá. Nada mínimo detalhe aqui é muito importante, galera. Vamos fazendo aqui. Eu tô filmando, né? E gravando aí, falando ali. Pronto, coloquei aqui num lugar que talvez fique melhor ainda. Vamos ver. É, aparentemente, ó. Tá legal. Vamos ver. É aquele negócio, né? Esse ímã aqui é uma coisa que você vai evitar tá gastando aí um dinheirão na câmera, né? Mas que vai resolver e vai ficar legal. Às vezes, de vez em quando, ele pode dar uma tremidinha de leve. Mas, pelo menos, não vai ficar tremendo, né? Bem desfocando mesmo. Mas, aparentemente, já tá legal, pessoal. Fazendo aqui todos os testes, né? Aproximando. Eu vou tá fechando aqui agora o aparelho pra gente ver como é que vai se sair com ele fechado. Porque, assim, você tem que testar também depois que você fechar, tá bom? Você tem que fazer isso porque já aconteceu comigo. Dei eu fechar e, às vezes, o problema não resolver, né? Surgir de novo o mesmo problema. Então, eu vou tá colocando aqui tudo de volta no lugar. Se por acaso tremer, galera, é chato porque você tem que tirar tudo de novo, né? E essa tela aqui é bem encaixadazinha. Mas, a gente faz todo o procedimento de novo, né? Então, aparentemente, já parou de tremer mesmo. Como a gente pode observar, né? Fazendo os testes aí. Antes, você viu lá como é que tá, né? Tava tremendo realmente bastante. Chega de dar pra ouvir. Então, vamos aqui em vídeo de novo. Perfeito. É isso aí, galera. Solução do problema resolvido, né? Se você gostou aí, né? Dessa solução, deixa o like, comenta, se inscreve no canal. Porque ajuda muito o pequeno canal aí do Kainan Cell a crescer cada vez mais. Valeu, galera. Um abraço do Kainan Cell.